E pra fechar nossa semana de entrevistas sobre o Outubro Rosa, eu tô recebendo hoje ela que é mãe do Wagner Filho e da Giovana, esposa do Wagner, pedagoga e ex-paciente de câncer de mama. Quero dar boas-vindas pra essa guerreira inspiradora, Gisele Toledo. Bem-vinda, minha linda. Tudo bom? Obrigada. Tudo bem? Boa tarde. Sempre muito bom te receber aqui. Eu quero contar pra vocês que eu conheço a Gisele já faz bastante tempo porque os nossos filhos estudavam na mesma escolinha e na mesma salinha no berçário. Então, quando eu conheci a Gisele, na verdade, ela ainda não tinha sido diagnosticada com câncer. Foi um pouquinho depois, né? Exatamente. E esse olhar dela, esse brilho nos olhos, esse sorriso, sempre fez parte da pessoa que ela é. Antes do diagnóstico e logo depois, claro que num primeiro momento é um baque, eu acho que é normal pra qualquer pessoa, mas eu percebo pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, que logo depois tu recuperou esse brilho no teu olhar, tu sempre tava sorrindo, sempre muito positiva. Então, eu queria que tu aproveitasse pra dar uma dica, Gisele, como se manter positiva pras mulheres que, de repente, estão passando por esse processo nesse momento, né? Acabaram de receber o diagnóstico ou estão fazendo o tratamento. Como se manter positiva? Como manter esse brilho lindo no olhar, Gisele? Bom, assim, são muitas dicas, é uma vivência, é um dia de cada vez, mas eu acho que a gente tem que ter o objetivo muito claro. E a campanha desse ano é sobre a vida, a vida é agora. Então, quando você tem claro que você quer viver, eu acho que a gente não tem como se entregar. E a gente tinha dois filhos em casa, então o brilho dos olhos dele nos diziam e davam a força, a família, o apoio. Viver um câncer é bem difícil, não é fácil, não é porque hoje eu falo com mais tranquilidade que seja tranquilo, não é, é dolorido pra todos que estão ao nosso redor, mas as possibilidades que o câncer traz pra gente. A partir do momento que você quer viver, quando os médicos me disseram que eu tinha 50% de chances, 50% estava nas mãos deles, o protocolo, e 50% nas minhas, eu disse, uau, 50% é muito, então eu podia fazer muito. E no dia a dia eu fui descobrindo o que era esse fazer, o que era me manter presente, com fé, com perseverança, sabendo que eu queria viver, acreditando nos médicos, que eu acho que isso é fundamental, essa equipe toda que te assiste e a família é fundamental. Vou pedir até pra produção rodar as imagens, a gente tem várias fotos da Gi antes do tratamento, durante o tratamento, depois com a família dela linda, a gente tem várias fotos que mostram toda essa trajetória. Foi quanto tempo de tratamento, Gi? Foram um ano, mais ou menos, de tratamento, mas nessas fotos elas mostram a transformação, né, a transformação física e nesse dia a dia, a gente vivendo câncer, eu acho que a gente também vai se transformando nessa mesma proporção. Não é cabelo que cai, mas eu engordei 30 quilos, caiu o cabelo, caiu todos os pelos do corpo, mas essa transformação também interna, ela é muito visível e a gente vai sentindo e a gente tem que aproveitar esse caminho, dessa oportunidade e viver melhor. Hoje eu vivo muito melhor, com muito mais qualidade e, de certa maneira, eu agradeço o câncer que eu não pedi pra ter, ser diagnosticada, mas eu agradeço pela oportunidade de viver melhor. Eu ia perguntar isso pra ti, quem é a Gisele Toledo antes e depois do câncer? Bom, a antes era uma pessoa que tava com os olhos um pouco vendados pra muitas coisas, né, quando a gente sente na pele aquela dor, quando a gente se olha no espelho e fala que saudade do meu cabelo, que hoje no dia a dia é tudo muito normal e a gente reclama do cabelo porque hoje tá assim, hoje tá assado e quando você não tem, você fala eu não tenho, eu não tinha, né, eu tinha e não tenho. Então eu acho que esse óculos que a gente coloca pós-tratamento e durante, porque muitas fichas vão caindo durante também o tratamento, eu acho que faz dessa Gisele uma nova Gisele, uma Gisele que vive com mais presente na vida, agradece mais e sabe onde quer chegar. A gente sabe que existe uma coisa que acontece pra muitas mulheres que passam pelo câncer de mama e que é um processo muito difícil, que é a mastectomia. Tu passou por esse processo também, hoje já fez a reconstrução mamária e que com certeza é uma coisa que ajuda muito também na autoestima, porque a gente sabe que isso é uma coisa que mexe com a autoestima da mulher. Mas tá aí a Gisele pra dizer, ó, é difícil, é, mas não se desespera porque dá pra recuperar ali na frente, recupera mama, recupera autoestima. Inclusive a MUC, ela faz um trabalho muito importante, não só essa questão da reconstrução mamária, porque aí já são parcerias com médicos e tudo mais, mas a questão dos exames que precisam ser feitos periodicamente, tem mulheres que não têm condição de fazer uma mamografia e tudo mais e a MUC ajuda muito as mulheres que precisam fazer os exames porque o diagnóstico precoce é muito importante. E essa jaqueta aqui que a Gi tá usando, é a jaqueta que vai ajudar muitas mulheres que não têm condição de pagar por um exame, por uma mamografia, vai ajudar. Como? Ela vai estar no leilão. Fala rapidinho do leilão que eu tenho 30 segundos, Gi. Como é que vai ser esse leilão? O leilão vai acontecer no dia 28 do 10 no Shopping Floripa. Antes disso tem uma exposição. é uma parceria com a Emoda, o curso de moda da Udesc e apareçam lá. Muito bem. Ah, encerrei, gente. Era cinco minutos, passou voando, né, Gi? Ai, vamos voltar semana que vem. Tinha tantas outras coisas que eu queria conversar com a Gi, não deu tempo. Semana que vem eu vou falar pra ela. Ela vai voltar, tá combinado já? Bom, a gente combina o dia. Gente, muito obrigada por sua companhia. Sextou, se cuida, tá? Segunda-feira eu tô aqui de volta, meio dia e quarenta, te esperando. Beijo, tchau. Tchau, tchau.